Que é uma empresa, não tem uma cultura exclusiva, que é a cultura brasileira. Quase um redor de carne, um país, quando tem que tornar um pouco o lugar que está dentro. Quando a Pomodoro fabricava no computador, nas meras calculadoras, usava os chips da Texas Instruments, eles e muitos outros. Só que no meu dia, a Texas resolveu não só fazer integrados para colocar nas calculadoras dos outros, como fazer as suas próprias, como vocês podem imaginar, a reação de vida tremenda, ou das mais amistosas. Então, que é uma mulher, uma pessoa de mais um choque. Aí você pisando o carro dele, cara, até é que nem colocado dois blocos de formandos de 35, cada um de zero, de uma uma vez, a massa que ele está... Exatamente, você viu, tem um grupo, tem um grupo, tem uma boa ideia, a gente vai entrar com o creme, até que você, tem uma pena, o meu nome, 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 o nosso creme, até pela própria... E isso teve uma, uma preocupação muito grande, portую hora, o barco de cheiro, e o meu corpo de com a minha tais, E da fiscalização, a verdade é que foi, ele foi a movida, a Laira tem muita opção, né? É, eu não sei, se Laira não tem, eu acho que o Jardim, assim, até porque eu, que é um programa de família, eu acho que a Laira fazia parte da pessoa, de acordo com o empresário, e o Laira, e o Laira, acho que foi uma decisão racional, né? E aí, é, eu acho que o Jardim, que foi uma decisão racional, né? Mas tem que ser planejado que estava precisando de erro.